Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou te mostrar como bloquear o PIN do seu chip. Para fazer isso, vamos ir nas configurações do celular. E aqui em configurações, vá na barra de pesquisa e procure por SIM. Agora encontre a opção de bloqueio do cartão SIM. Outra forma de você encontrar essa opção é você pesquisar por bloqueio e também você pode procurar por cartão SIM. Clique nessa opção. Aperte em Bloqueio do cartão SIM. Pronto pessoal, é aqui que vamos fazer o bloqueio. Aqui nessa parte você encontra a marca do seu chip, se é Oi, Claro, Vivo ou TIM. Se você tiver mais de um chip, vai aparecer aqui as duas opções. Bom pessoal, para fazer o bloqueio, clique em Bloquear cartão SIM. Nessa parte, recomendo que você leia atentamente esse texto. E agora nós vamos colocar o PIN do chip. Cada operadora tem um número PIN padrão. Eu vou deixar aqui no lado o número PIN de cada operadora. Como o meu chip é da Oi, eu vou colocar o número 8888. Pessoal, atenção, coloque o número PIN correto, porque se você errar 3 vezes, o seu chip vai ser bloqueado. E então você teria que fazer outro passo a passo para poder recuperar. Então tenha cuidado. Por fim, clique em OK. Pronto pessoal, o nosso chip já está bloqueado. Agora toda vez que você reiniciar o seu celular, ou quando você colocar o chip em outro celular, você vai ter que colocar esse número PIN padrão. Pessoal, além dessa senha padrão, você também pode colocar uma senha personalizada, que só você vai ter. Para isso, clique em Alterar PIN do SIM. Vai ser pedido a senha antiga do SIM, que no caso é a senha padrão, que a gente acabou de colocar. E por fim, crie uma nova senha. É muito importante que você não se esqueça dessa senha, então tenha muito cuidado. Bom pessoal, e por fim, se você quiser desbloquear o seu chip, basta clicar em cima dessa opção e colocar a senha. No meu caso, é a senha padrão do meu chip. Bom pessoal, é isso. Espero que eu tenha ajudado. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Curta o nosso Facebook e nos siga no Instagram. Até o próximo vídeo.